Com meu louvor, Senhor, vou te adorar, louvar-te, Senhor, com meu louvor, para vencer, Senhor, é só jejum e oração perante o Otá, é glória a Deus, Senhor, Jesus, meu rei, louvar-te, Senhor, com meu louvor, louvar-te, ei, Senhor, como morreu na cruz, teu sangue puro santificou, esta igreja tem muito valor, pois o teu sangue na ombreira está, quem acredita, fecha seus olhos e comece a orar.